Você vai ver agora a situação do Aterro do Bacanga. No bairro ficam lugares que deveriam ser o cartão postal da cidade, como o tradicional mercado. Os feirantes reclamam da falta de estrutura e do lixo acumulado. Uma área que deveria ser de lazer para os moradores, o campo de futebol, falta grama. Como mostra a repórter Adria Rodrigues. O Aterro do Bacanga foi construído durante a gestão do governador Epitácio Cafeteira. A obra foi avaliada em 10 milhões de reais e foi inaugurada no ano de 1989. Antes de ser entregue à população, o Aterro do Bacanga era mostrado aos ludovicenses em uma maquete belíssima. Em exposição na Praça João Lisboa, no centro da capital. Bem diferente do que vamos ver agora. Localizado na área conhecida como Centro Histórico da capital maranhense. Não recebe a atenção merecida pelas autoridades estaduais e municipais há muito tempo. Muito lixo, esgoto jogado ao mar e vários problemas que são facilmente notados. Poderia ser melhor, se fosse mais bem estruturado, se o governo desse uma olhadinha mais para a gente. Agora eles vão olhar, vai chegar a época da política. Limpeza, segurança, muitas coisas mesmo, tem que melhorar na cidade. O Aterro vai da barragem do Bacanga ao terminal hidroviário, a rampa Campos Melo, na Praia Grande. O comerciante João, que trabalha no mercado do peixe, conta que viu o processo de aterramento. E o que foi prometido está longe da realidade. Era o mar, era o mar. Aqui era tudo mar. Agora foi aterrando, a draga foi aterrando. Aí agora surgiu o aterro. O local deveria servir como uma gigantesca área de lazer. Nesta parte funciona o projeto Viva Caranguejo. Mas como podemos observar, os quiosques estão sem manutenção. Seu José trabalha como pescador há 30 anos. E ele ainda espera ter condições melhores de trabalho. Do que foi prometido, para lazer, uma coisa foi feita. O campo de futebol, mas de forma bem precária. Sem gramado, que hoje não oferece estrutura para os praticantes do futebol. Andando um pouco mais pelo aterro, encontramos este lugar abandonado, cheio de lixo. Não parece, mas foi palco de uma visita histórica para o Maranhão. A vinda do Papa João Paulo II ao Estado. O papódromo foi completamente abandonado. Não recebeu cuidados para a conservação. E hoje, o que é visto aqui, é só o esqueleto do que um dia serviu para que o Papa João Paulo II rezasse uma missa para centenas de católicos do Maranhão e de várias partes do Brasil. Quem ainda usa as péssimas instalações do lugar são os moradores de rua e usuários de drogas. A noite aí é um terror, ninguém encosta aí não. É complicado, né? Estando abandonado aí, né? É complicado. A situação é difícil. Se não deram um jeito nisso aí, a tendência é piorar e se acabar tudo mesmo. Os anos passam, a situação vai piorando e a história se perdendo. O que é isso aí é piorar e isso aí é piorar e isso aí é piorar.